Olá! Existem muitas plantas que a gente pode colocar no jardim e muitas delas se adaptam bem ao sol, gramados, forrações, arbustos, trepadeiras e árvores podendo ser cultivadas pela beleza de suas folhas ou folhagens além de suas formas, cores e texturas Você está no canal Vida no Jardim e eu sou Lúcia Borges, paisagista Selecionei assim 15 espécies para poder ilustrar esse vídeo mas é bom lembrar e levar em consideração o clima da sua região para você escolher a melhor espécie Para começar, vamos falar das plantas mais rasteiras e eu trouxe a vedélia sendo a primeira escolhida Já foi largamente utilizada nos jardins, inclusive jardins urbanos e é uma planta nativa da costa brasileira muito rústica, de pequenas flores ou margaridas amarelas muito decorativas A segunda espécie é o Lírio do Dia Lírio São José ou Emerocalis uma linda planta também comum de ser vista nos jardins muito rústica, de folhagens lineares e lindas inflorescências com flores grandes amarelas, como também podem vir outras cores É de fácil cultivo e tem esse nome de Lírio do Dia pois suas flores duram um dia só mas ela está sempre florindo Ela tolera o frio e se adapta bem aos diversos climas brasileiros Existem diversos cultivares desta planta, podendo ter flores simples dobradas em diversos tons Ela é indicada para criar maciços nos jardins, como também renques à frente de muros e paredes ou bordaduras de caminhos e canteiros A terceira espécie é a Rusélia ótima opção para quem tem um jardim suspenso ou canteiros altos, muros de arrimo É uma planta pendente que cria uma cascata linda de folhas bem pequenininhas, ramos longos e várias flores tubulares, em geral na cor vermelha mas pode ter tons também amarelados e brancos A Rusélia pode ser cultivada em todas as regiões do país e atrai muitos beija-flores A quarta espécie é a Moreia ou Dietes Outra planta muito rústica e comum de ser vista nos jardins Se adapta bem às diversas regiões brasileiras e é da família das íris Suas folhas são lineares, compridas e suas inflorescências surgem na ponta dos ramos com flores lindas, decorativas Uma dica interessante para quem tem moreias, seja em maciços ou bordaduras dos caminhos é refazer o canteiro a cada três anos retirando as mudas, desbastando as partes que secarem e replantando novamente A quinta espécie vem representar os capins É o capim dos texas Olha que coisa mais linda está esse aqui contornando os caminhos tanto de carro quanto de entrada Essa versão é a comum de folhas verdes e essas inflorescências arrocheadas mas existe também o capim dos texas rubros que tem a folhagem também, vinho, arrocheada, muito ornamental O capim dos texas é uma planta muito rústica além de tolerar as mais diversas situações climáticas que a gente tem no Brasil é tolerante à seca, uma planta muito interessante para se cultivar Além de bordaduras, de caminhos e canteiros o capim dos texas também formam lindos maciços em jardins ensolarados A sexta espécie é o pingo de ouro uma planta que já foi largamente utilizada nos jardins pela sua rusticidade tolera muito bem os diversos climas e tipos de solos do Brasil é uma planta arbustiva, mas quase sempre é cultivada como planta de bordadura ou forração Ela aceita muito bem a poda e a prática da topiaria que cria aqueles desenhos bonitos, tanto retangulares quanto arredondados Mas quando a gente deixa essa planta crescer livremente ela costuma florescer com lindas flores azuis e frutificar com lindos caixos de frutos dourados E a sétima espécie vem representar as folhagens tropicais é o Philodendro bipinatifido ou imbé uma planta nativa brasileira que adapta muito bem ao sol pleno O imbé possui folhas grandes, recortadas, muito ornamentais Ele precisa de grandes áreas para se desenvolver pois formam lindos e volumosos maciços A oitava espécie é a agave ou agave dragão Agave atenuata é a espécie mais comum de agaves sendo cultivadas nos jardins É das poucas que não possuem espinhos em suas folhas e por isso largamente utilizada Suas folhas são lanceoladas dispostas em rosetas e numa coloração verde acinzentado E é comum também à medida que a planta vai crescendo surgindo um tronco, um caule espesso cilíndrico por baixo da roseta As agaves de modo geral formam-se em maciço produzindo muitas mudas em torno da planta mãe A agave angustifolia também é comum de ser vista nos jardins Linda variegata Porém essa espécie tem espinhos na borda e na ponta de suas folhas E aí, tá gostando da seleção feita? Então curta o vídeo e compartilhe ele com seus amigos A nona espécie vem representar os cactos É a palma doce Um cacto arbustivo, volumoso que não tem muitos espinhos Possui um tronco cilíndrico ramificado e com as palmas ovaladas achatadas É uma planta muito resistente principalmente a solos pobres só não tolera geadas pode tanto ser cultivada de forma isolada quanto em maciços inclusive cria uma bela cerca viva A décima espécie é o hibisco e na verdade representa um conjunto de plantas pois existem diversas espécies e variedades desta linda planta arbustiva que é lenhosa e pode chegar até 5 metros de altura conforme a variedade A parte mais ornamental dessa planta são suas flores que são vistosas podendo ser simples como essa vermelha que estamos vendo ou com as pétalas dobradas nos mais variados tons e colorações Olha que linda essa de pétala dobrada rosa E existem outras cores também como alaranjados amarelados brancos e até mesmo bicolores E os hibiscos estão sempre floridos florescem ao longo do ano apesar da durabilidade de cada flor ser pequena E existe ainda os hibiscos anão que são plantas mais compactas muito comum de ser usadas em cercas vivas e jardineiras E olha que linda essa variedade colorama Existe hibisco também com folhagem colorida Essa tem 3 cores branca, verde e rosada mas existe também a variegata E olha que linda essa outra versão de um hibisco anão E existem diversas colorações e híbridos sendo cultivados no país E a décima primeira planta é a mucenda ou mussaenda uma planta arbustiva de floração muito ornamental é bastante ramificada e pode atingir até 3 metros de altura suas inflorescências são compostas por brácteas que são essas folhas modificadas coloridas nas cores branca, amarela, rosada ou avermelhada e as flores ficam no centro dessa inflorescência parecem estrelinhas amarelas ou brancas Elas podem surgir ao longo do ano mas a floração mais exuberante ocorre durante a primavera e o verão As mucendas são plantas de fácil cultivo e apreciam climas tropicais e subtropicais elas só não toleram locais congeadas e elas são muito cultivadas para cercas vivas como também para formar renques a frentes de muros e paredes A décima segunda planta escolhida foi a Pleomele variegata outra planta comum de ser vista como cerca-viva é uma planta arbustiva muito ramificada e de folhas variegatas em geral ela tem a parte central verde e as bordas creme amareladas existe a Pleomele verde mas a variegata é a mais escolhida nos jardins muito resistente e formam volumes muito bonitos criando um contraste com as outras plantas verdes do jardim A décima terceira planta é a Lamanda amarela ótima opção de planta trepadeira brasileira que fica muito linda sobre pérgolas e caramanchões tem flores grandes, amarelas e folhas verdes bem lustrosas além de pérgolas e caramanchões formam lindas cercas vivas apoiadas em telas e alambrados existe ainda a Alamanda roxa que é uma outra espécie de Alamanda que tem a folha um pouco mais áspera e essas flores rosadas meio vinho As Alamandas são plantas nativas brasileiras e se adaptam bem às diversas regiões do país A décima quarta espécie na verdade é um grupo de plantas são as tuias, juníperos ou camecíperes são plantas nativas de climas mais temperados mas algumas se adaptam bem aqui no Brasil estamos vendo aqui um junípero um junípero rasteiro uma planta mais rastejante que é muito comum de ser vista no jardim ao fundo a gente está vendo um camecíperes que é a tuia dourada essas plantas apreciam climas subtropicais e de altitude e para fechar nossa lista eu trouxe a palmeira triangular para representar as mais diversas palmeiras que a gente pode cultivar nos jardins ensolarados em geral são plantas de médio e grande porte e que se adaptam muito bem aos climas tropicais a palmeira triangular tem folhas elegantes no início muito eretas num tom verde acinzentado seu nome popular se dá devido ao seu caule que parece em quinas triangulares na verdade são bainhas das folhas que se soltaram e ainda tem essa textura nessa coloração amarronzada que cria um contraste muito interessante ao conjunto da planta e as demais espécies do jardim à medida que a palmeira triangular vai crescendo ela vai se soltando essas pontas quinadas e um caule arredondado cilíndrico se forma embaixo e a palmeira triangular tanto pode ser cultivada isolada no jardim como também em conjuntos ficam lindas nas composições tropicais já fizemos outro vídeo de 10 plantas para sol pleno caso você queira assistir vamos deixar o card aqui pois são plantas diferentes das citadas hoje porém se você não tem muito espaço para ter um jardim mas tem uma área ensolarada seja uma varanda um terraço que tal usar plantas em vasos caso você queira deixe seu comentário aqui abaixo vou voltar e selecionar outras espécies que se adaptam bem em sol e em vasos e aí gostou do vídeo das espécies selecionadas? quer acrescentar mais alguma? comente o vídeo curta, compartilhe se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho para ser notificado de todos os vídeos postados nos siga também nas outras redes sociais do canal os endereços estão aqui abaixo muito obrigada por assistir e até a próxima! Tchau!